Boa noite, pessoal. Hoje eu vou passar pra vocês uma receitinha de um frango xadrez, tá? Então vamos começar? Pessoal, vou falar devagarinho o que nós vamos fazer o uso, tá? Vou usar aqui azeite, tá? Hoje eu tô fazendo com azeite. Vamos ligar o fogo. Colocar aqui um frango, olha, esse aqui tem um quilo de frango com o suco de um caldo de limão, ok? E vamos dourar aqui. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Páprica doce. Páprica doce, um pouquinho, olha, pra dourar junto. Cúrcuma, meia colher de sobremesa. Tá soltando bem líquidos, tá? Esperar dar mais uma coradinha, mais uma assorada. Vou colocar aqui quatro dentes de alho. Mexer. E vou colocar um caldo de carne, de frango. Já sorou bastante. Secou bastante. Esse aqui é frango novo, cozinha muito rápido. Então agora aqui nós vamos agregar o quê? Uma cebola inteira, que eu cortei em cubo. Olha. E já soltei as folhas dela, ó. Todas. Aí vai entrar aqui. O frango tá amarelado por causa da cúrcuma. Aqui eu vou botar um pimentão, meio pimentão vermelho e meio verde. Não coloquei sal, porque vai levar molho de soja. E molho de soja já tem bastante sal. E eu coloquei um caldinho de frango. Então, vamos ver como vai ficar depois. Vamos mexendo bem, olha. Não podemos deixar murchar muito nem o pimentão, nem a cebola. Se você quiser, pode acrescentar aqui tomates. Agora, eu vou vir com uma cenourinha que eu cortei. Olha. Palitei ela, olha, pequenininha. E cozinhei no vapor. Então, já vai entrar aqui. Vaz de chinesa também. Foi uma cenoura. E aqui vai entrar 300 gramas de vaz de chinesa também cozida no vapor. Olha como tá ficando já bonito, olha. O franguinho tá cozido, porque ele ficou sorando e conforme vai sorando, vai cozendo. Vou botar um pouco de salsa e cebolinha. Olha que aparência linda. Cheiroso. Nossa. Um truquezinho aqui que eu vou passar pra vocês. Uma xícara de água. Três colheres de sopa de shoyu. E duas colheres de sopa de amido de milho. Aí, olha aqui, olha. Ficou nessa coloração, mas... Vamos passar lá pra panela. Agora, vamos colocar o molhinho. E deixar dar uma cozida. Vamos mexer. Até que a coloração dele mude, tá? E cozinhe o nosso molho que acabamos de colocar. Olha, conforme vai cozendo o molho que acabamos de colocar, ele vai mudando a coloração, olha. Fica um creme bem grossinho, olha. Por causa do amido de milho. Cheiroso. Experimentei o sal. E vamos colocar, olha, no colher de sopa. De sopa não, de sobremesa, olha. Olha, batidinha. Porque ficou totalmente sem sal. Achei necessidade de colocar mais um pouquinho mais de sakura. Três, quatro, cinco. Cinco colheres de sopa, tá? Agora sim. Tá pronto. Se quiser, pode agregar um pouquinho mais de salsa e cebolinha. Pra dar um... Um tchau a mais. E o nosso prato está pronto. Vamos na travessa, Carol. Hora da verdade. Agora vamos ver, querido. Se ficou gostoso. Hummm. Ficou maravilhoso, pessoal. Merece muitos likes aqui, tá? Pra você que ficou comigo até agora, ó. Muito obrigada. Se inscrevam. Passem diante o meu vídeo. Passem uns likes pra mim. Escrevam aí embaixo. Uns recadinhos que eu vou responder a todos. Tá? Esse frango xadrez é maravilhoso. Eu faço ele há muitos anos. E tô dividindo com vocês uma coisa que toda a minha família gosta, ok? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus, ó. Tchau. 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 Tchau.